O Lidera, ele foi um divisor de águas na minha candidatura, tá? Ele é uma estrutura que está sendo dada pela Fundação Primeiro de Maio e o Solidariedade, que busca capacitar não somente um candidato, mas a qualidade desse gestor quando a gente ganhar. Eu vou me tornar uma gestora muito melhor devido ao Lidera, tá? E eu acho que o Lidera, ele tem, como eu disse, é um divisor de águas porque ele empodera as mulheres e essas mulheres podem empoderar outras mulheres. Eu pretendo e eu vou captar muito mais qualidade, né? Pra, como eu te falei, me tornar uma gestora pública de qualidade. Lidera!